Música Salve rapaziada Eu vou estar fazendo um vídeo mostrando o novo acessório que eu coloquei na moto Coloquei os ferros dessa vez Sempre estou fazendo um vídeo mostrando os acessórios que eu estou colocando nela E coloquei os ferros Não ia colocar não, mas eu comprei ele usado num preço bom E acabei colocando A moto fica bem encorpada Aqui de cima Ficou bem legal Ele não é pesado Para quem se pergunta se ele é pesado Ele deve pesar uns 2kg Ele é bem leve A moto fica bonita Dá uma protegida a mais Não sei se a moto chegar a cair no chão Não vai estar ralando As asinhas É isso aí Aqui tem um lugar para colocar as pedaleiras Mas eu não gosto Então por enquanto eu não vou estar colocando não Vou deixar assim mesmo E é isso A moto aí Está com os acessórios Está bem legal Vamos ver o jeito que ela está E é isso aí rapaziada Só para mostrar aqui mesmo Para quem está querendo colocar Para vocês verem como é que fica na moto Fica bem Bem da hora De cima Você pode ver que ele não está muito alinhadinho Mas É normal É difícil Um que fica bem alinhadinho Um pouquinho Sempre fica um pouquinho mais para o lado Mas é isso aí A moto está aí com os ferros Só para mostrar mesmo E é nóis Valeu Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintal